Não, agora eu já comecei a gravação de novo, cara, é sério, agora é meu lado TR, meu lado TR, meu lado TR, meu lado TR, meu lado TR agora, meu lado TR, e se eu ganhar é terceiro jogo, hein, se eu ganhar é terceiro jogo, eu sei, não tá falando nada, opa, mas você já toma, tá, você já toma o capa, ô minha banioneta é mó linda, cara, sério, ó, já viu, já viu, já viu, já viu, vou te mostrar, vou te mostrar, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, tô aqui, ó, ó, se liga, se liga, exato, 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 Opa, beleza, eu vou cortar aqui, André, e a gente volta com o já atirando o jogo, beleza? Ai, ai, cara, agora é meu lado TR na Dutch, ok, eu já vou ser bem sério pra você que eu não sou bem com a Dutch, tá, eu não sou familiarizado, cara, tipo, a Dutch nesse jogo eu não curto muito, mas no CS normal eu curto bastante, tá, eu gosto muito da Dutch, Dutch mirage pra mim, opa, calma, opa, nossa, o cara tá na, o cara tá na Disney, o cara tá na Disney, ô, 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 tá na Disney, André, tá, puxou de igual ainda, que cara, cara, 1 a 0 pra mim, Vambora, vamos buscar esse terceiro mapa, vambora, 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 esse terceiro mapa vai ser meu, meu amigo, vai ser meu, e eu já te digo logo, hein, toma cuidado aí, porque, ó, ó, claro que eu sou, calma, ó, ele ali, ó, nossa senhora, nossa senhora, olha essa minha scout mostrando o poder dela, que isso, que scout linda, ô, ô, meu amigo, Tu tem utilitária pra isso, né, calma aí, calma aí, calma, ó, se liga, tomou? Como que é, opa, Andresito, 3 a 0, Andresito, tu tinha tomado a primeiro tap ou não? Ah, como é que não pegou aquela bala? Ainda não sei. Vai se criando um clima terrível, calma aí, eu vou fazer assim, ó, vai se criando um clima terrível, meu amigo, terrível. O que que cê falou aí? Cara, tá dentro da smoke aqui, se tu der a cara, tu tá morto, só digo isso, pera, pode vir? Opa, ah, ele puxou o MP5, que carinha covarde, hein, quando vai perder, puxa o MP5, ainda bem que eu tava de Digo. Cara, que cara, cara covarde, só digo isso pra vocês, tá morrendo até aí, André, que isso, é muita emoção, é muita emoção, vou passar aqui, ó, e taquei, ok, opa, 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 boa, vamos, meu garoto, Vamos, meu garoto, tu errou tudo, tá, só digo isso. Opa, vamos pegar essa MP5 aqui do garoto, né, opa, não peguei? Não tem problema, não, não tem problema, não. Ó, vou deixar aqui, me proteja, meu querido, calma, opa, pegou? Não pegou? Vou parar, velho, opa, ah, tá de... Ferrou, 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 velho. Hum, 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 cara, ele não vai recuar, tá aqui, ó, aí cadê o cara? Ah, opa! Nossa, o spray da M4 aí não tinha como eu ganhar, aí tem que ser honesto, não tinha como eu ganhar, cara. Spray aí não tem como, ó. Bora, bora. Tem jogo, esse daqui tá equilibrado, hein, esse daqui tá equilibrado. Vamos, vamos, se eu tivesse com o Adigo ali, talvez eu podia tentar um HS. Pegou? Não pegou, velho, como é que pode? Nossa, tu errou tudo. Nossa, André, aí tu também tá na Disney, hein. O que que tu tentou fazer, cara? Tu pegou no pé? Pegou no teu pé primeiro? Nossa, cara, tá acabando o tempo, a gente vai pra uma... Acho que a gente vai pro terceiro mapa. Terceiro... E tá acabando rápido isso daqui, hein. Não é, alto também. Ah, ele puxou a W também. Pegou no braço dele, pegou no braço dele. Ah, então tá bom, vamos nessa. Tá bom, vamos nessa então, André Detonador. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Ó, 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 ó. Nossa, como é que não pegou? Pode parar. Ah, cara, como é que não pegou? Meu Deus, meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu, viu? E eu tenho dinheiro pra minha última W. Minha última AW. O que que eu faço agora com essa? Última W sem utilitária. Acabou, velho. É, calma aí, né, meu campeão? Calma aí, né, meu campeão? Opa. Tu tá preso aí, tá? Você tá ligado. Não, eu não vou vir. Ah, então eu vou pegar a bomba e vou plantar. Tu tá preso aí na B? Tu tá preso na B? Não, mas daí não é meio. Isso daí já é a B. E aí, cara, como é que você vai querer fazer aí? Eu que me virei, né? Opa, opa. Opa! Obrigado pela W, André Detonador. Parece que vai acabar cedo essa aqui. Vai acabar agora. Fim de papo. Obrigado a todos. Match point pra mim nesse round. Ai, 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 viu? Ó. Ah, primeira regra do dia, mas tá de noite, cara. Madrugada. Meia-noite e um. Não, mas você tá morando no jogo ou no Brasil? Por enquanto, mas como é que você tá jogando? Controle mouse? Oxi. Ah, 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 ah. Pnei, mas eu acertei. Tomou um olé ali do... Cara, você caiu no genjuts do baiano ali, cara. Cara, eu posso tentar resolver tudo agora e puxar a W. A W é meu paraíso, tá ligado? Opa, 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 opa. Cara, ele sabe que eu tô aqui, né? Ai, cara, então... Hora de acabar com isso. Música dramática. Flow. Já sei onde ele tá. E tá na hora de acabar. Opa, 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 opa Ah, cara, puxou P90, não Puxou P90, cara Ah, cara, puxou P90 Meu Deus do céu Cara, puxou P90, como é que pode um negócio desse? É hora, é em choque É isso mesmo? É isso mesmo? Ah, mano, aí você tá trolando Não, você tá trolando, André, primeiro puxa P90, depois puxa W Não, não pode puxar P90 Ah, legal Que lá do lado do CT sempre proibiu de puxar W No começo dos rounds, né Que cara desumilde, velho Que cara desumilde, velho Onde? Não, onde eu menos espero Legal, cara Então não vou vir de nenhum lugar Eu não quero que você se lasque, né, você é meu amigo Acabou! E tem terceiro mapa Tem terceiro mapa, meu amigo Tem terceiro mapa E vamos pro terceiro mapa, otário Vamos partir, partir o terceiro mapa E volta você pra mim Eu vou ganhar, vamos Qual que é o terceiro mapa? Porque você quer cash? Cash ou inferno? Cash, inferno, mirejo, o que você quer? Escolhe rápido Bora, bora Então bora Já pausa e começa a outra